Acabou a viola com o peito de gelo? Cantou a Bíblia? Para de falar, não tô ficando Os que falam Os que falam de que tá com a puta retada na cama Você passou barbizando e a última parada passa a ir a lamba O bico é montado pelo alto E o bico não fechando o quadrado Chegou a hora do jubamento Tamo vendo isso que o pai é armado Para a boca de pente no pé Agora a missão grita tudo E o copo do manuel sobe Ele deixa tudo A agenda de trinta Parece um bar em funk tudo O melhor toca a tira no meio da rua Gritando Te vê lá brincando a manilu Ela vai se perder com o trem Enchei de olho igual faraola Mas é o cara do momento Minha noitão olha pro dentro Vê se eu não tô dentro Várias falam de mim pela net Acho que chegou o momento Pra sua hype no real tu se espanha pelo apartamento Só que ela fala que eu usei a roupa que eu porto Ela fala que eu não cheio Ele vai nos traíram minha confiança E caiu deixando seu corpo E aquele tipo adoecer do que Simulação onda acumula na aplicação Outros erram então rola da fila Andam reto só não deixe na reira Entrando vai pagar porque cê sabe que vai na pressão E o campo de ouro guardado na marra do caldeiro E o saco a laça do tempo E a garota chegou E o campo a burra porrada sabe que cê tá claro E a mata maluca botando essa voz e doura na que gola Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão A jada de 30 vai se ver Parece o melhor em funk e tudo O menor tá batido no meio da rua E tem uma batida Te vê abrir nada mudou o vento Vai se perder com o trem Cheio de olho igual fral Mas é o cara do momento Uma rajada de 30 vai se ver Parece o melhor em funk e tudo É o melhor em funk e tudo É o melhor em funk e tudo De viola brindada o meu vento Cheio de olho igual fral Mas é o cara do momento Joga a mão, pauta nessa porra Só que ele não gosta de beijoso E nessa porra aí Só quem não gosta de beijoso De boca fechada Ais DJ ali, solta DJ ali O que, o que, o que? Senhoras, já não vence comigo de novo O que, o que? Padre atrás da sua grana que veio do fecho Do fecho, oh Padre com a magia que tem o seu beijo Fala comigo, Padre com o seu desejo O que, o que? Fala comigo, Padre com o seu desejo Ei, Nagari Põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de rachina Cura teu chavar Uso um pouco dessa bala Pra ver se eu vou afogar Toda a fumaça do meu pulmão Joga o voar Aí, cê no rosa? Só quem gostou do show do Jay-Z Fala muito barulho nessa Aí, Felipe, vai acabar bonito Vai acabar maneiro Eu vou puxar essa de novo geral Vem comigo no mesmo ritmo assim, oh Salta, DJ O que, o que, o que? O que, o que, o que? O que, o que, o que, o que? 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 Peça aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular com ninguém embriagando Pensa aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Ó senhor, pronto M, pronto M É mais que não tem certeza, parceiro Se deixei, estou pra me andar Na volta de um ano que já sofreu Fala na minha vez que me diz o culpado Sua decisão, acho que o meu coração Não vou querer voltar pra esportar Mas não quis que eu não te avisei Era só um menino querendo uma vida direita Era só um menino querendo correr Essa puta que eu nunca vou Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo você temia E o que? Porque sou o mundo que eu te vejo Mas o mundo era uma batata Não foi suficiente Era só um forado sem consequência Fiquei rico e não tem a essência Se eu falar pra você que eu sou feliz Vem com o dia Comitido, eu posso matar Eu nunca devo mais ter o meu ego Tá dizendo uma decabilidade vai me levar Agora criando a perna dos homens Agora choquei Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Já desliguei meu celular Já desliguei meu celular Já desliguei meu celular Eu vou chegar voando Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Eu vou chegar voando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já te liguei meu celular, tô me embriagando Pô, tu gosta, tu tá fumando, quer roubar e matando Essa piranha até fudeu, eu até vou pro plano Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Tô me embriagando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Oi, só pra ver se ele sabe mesmo, só pra ver se ele sabe Tá ficando em de novo, me deixando Fica a cabeça, tá rochando, esforço e achando Que eu não vou ver, sua dimensão é vencer Desde o começo, não me dá pra moça Nessa situação de morrer Se eu tô triste eu ia me chamar pra mais uma revoada Se eu tô triste eu ia me chamar voando Vem junto, pv, come todas, não deixa pra ninguém No Twitter, não é sempre o assunto mais comentado Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz Que o mundo, tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Meu coração é terra que me impede Fala de nós Fala de nós que sabem que vai dar ninja Muito barulho e vapor Solta, gente Amém. Já pensei em parar, cale-me, levantei, tô na luta do soco. Confesso, tenho medo de falar, eu me juro, me lembro de me deixar do outro lado. Juro que eu não gosto de chorar, sou bem carregado com o peso da clora. É que o homem era só um menino e foda ficar triste, mas não sou trajetória. Andando pescoço, também rolando o dente, tem um luz invejoso, que é flor não tem gente. Se te bater o mundo, mas não sei que eu sou maluco. Para de morro, pra mostrar que eu sou mudo, não é culpa que eu sou. Tem problema do estado, botei meu castelo, botei medo do diabo. Suas atitudes me envolve o contrário. Bandido que é bandido, é sempre respeitado. Combinado pra você, chega se tu quiser, o que pode levar hoje. A porra da tua fé, dor e da mulher. Sempre destacado, atacante pra o pique, Cristiano Ronaldo. Não adesado é quem que for. Trapa do sapa do filho do dã, pega a trampa do 22. Trapa do Oruan, pega a trampa do 22. Trapa do Sapa do Sapa do arkadaşlar, vai lá no Lautaro, você traz sentido bom. Não adesão é quem que for, �alça está esperando muito grande. Não adesão é quem editingu. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. De novo, vai. De novo, vai. Vem, vê, não quero ver ninguém em para de别u. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Obrigado, seu queimado, quer despejar o povo a seu fuma Pega e dá lá, encontra-lijo do alvo Pega e dá prajeja, pune lá, valeria Bonito, cheiro, a gente não tem estranho Pega o dinheiro, não tem dinheiro Pega o dinheiro, não tem dinheiro Me chama de medo pro parqueiro Minha origem é a opinião Ela vai sentar pro 3G da M3 Você gosta muito de swing Aqui a biquita tá no pique Joga pra pavar de medo Pela corte da altura Basta com direitos secas Pelo maior, a gente vai lá Quarta fácil de ser feita Mas foi que fala sério Dessa cidade Se comando pro arrede Mas de modo de inimigo Puxa e ligar Você não é meu amigo Mulhas vidas vem de ódio Vácila Quando a tente tá ligando a sua chão Puxa e puxa e puxa Puxa e puxa Puxa e puxa Cê tá puxa o da venta Puxa e puxa Esse é meu amigo Se liga pro circo Puxa e puxa 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 E agora vai fazer isso Hoje eu nasci um mês